Ele é a faca que matou, cá atender Ele é a bala em Marielle Ele é o ódio, a flor da pele Ele é o sangue na favela Ele é o mal onde nos quer o livre Ele é a jaula A hipocrisia indito, cidadãos de bem Que se escondem num discurso isento Ele é você que não se vê Ao lado de quem goza da coragem de dizer Pro fascismo não mais, pro machismo não mais Homofobia não mais, transfobia não mais Pro nazismo não mais, para o racismo não mais Xenofobia não mais, qualquer fobia não mais Intolerância não mais, não mais, não mais, não Ele não